Alô, tem alguém em casa? Mamãe, papai, irmão! Ai, ai, não tem ninguém em casa! Ai, ai, meu papai e minha mamãe foram trabalhar e eu acho que o meu menino gato foi pra escola e eu fiquei sozinho! Ai, ai, agora ninguém vai cuidar de mim! Eu tô começando a ficar com fome e a minha mamadeira já tá vazia! Ai, ai, oi, tem alguém aí? Ai, quer saber? Eu vou pular aqui desse berço! Ai, ai, vou procurar alguém! Mamãe! Papai! Ai, deixa eu ver aqui na cozinha... Não, não tem ninguém aqui! Ô, irmão! Irmauzinho! Ai, ai, não, não te liguei! Eles foram embora! Ai, ai, não acredito que eu vou ficar sozinho! Ai, ai, caraca, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver... Olha, deixa eu ver... Os ninjalinos, os ninjalinos podem cuidar de mim! Ninjalinos, vocês podem cuidar de mim por agora? Porque o meu papai e minha mamãe foram trabalhar e meu irmão foi pra escola! O quê? Vocês não sabem cuidar de crianças? Ah, e vocês sabem o quê que sabem? As corujitas, elas são ótimas babás? E elas moram aonde? Aqui, nessa casa vermelha? Casa das corujitas! Cuidamos de bebês! Ai, é aqui mesmo, é aqui mesmo! Corujitas! Corujitas! Oi, corujitas! Já vai, já vai, já vai, só um segundo! Tá bom! Corujitas! Oi! Oi, corujita! Tudo bem, quem é você? Sou o bebê menino gato! Ah, você parece mesmo com o menino gato! O que você quer? Cadê seu irmão? Ele não tá cuidando de você? Não, ele foi pra escola agora! Ah, e o que você quer? Eu preciso que você cuide de mim! Mas por quê? Porque eu tô sozinho lá em casa, não tem ninguém pra cuidar de mim, os ninjalinos não querem cuidar de mim também! Ah, mas eu também não posso! Eu sou uma babá, mas é que eu recebo pra fazer isso, né? É o meu trabalho! Você recebe o quê? Dinheiro! Dinheiro? É, eu posso te pagar de uma outra forma! Como? É, deixa eu ver... É, é... Com... Grama! Com grama? Cadê a grama? Vem aqui, ó! Vou te pagar agora e você já vai cuidar de mim! E... Peraí! Ei, pessoal, tem outras duas corujitas ali dentro! É claro que tem! Vem conhecer elas, gente! Pode entrar! Tá bom, deixa eu ver, deixa eu ver! Ahn... Oi, Corujita Roxa! Oi, Corujita Verde! E... Você pode ser minha babá de agora, todas elas, ou eu tenho que pagar mesmo? Pode, eu vou cuidar de você, só porque você é um menininho legal, tá bom? E o que que é isso aqui, Corujita? Isso é um brinquedo pras crianças que a gente cuida! E... 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 Pera, vocês vão cuidar de mim, né? Sim, né? Então você pode brincar! Ah, tá! Como que eu faço pra brincar? É só pular aí dentro, que ele vai levar você! Desse carrinho? Deixa eu ver... Pera, esse bonequinho aqui vai me... Mas... Peraí! Esse boneco não me é estranho! Ele é o Squirtle do Pokémon! Nossa, eu sou muito fã dele! Sim! Legal, né? Ainda bem que você gostou! Tá, pera, deixa eu botar ele pra baixo! Agora eu vou pular nele! Vai! Ai, caramba! Pronto! E agora... Por que que ele não tá me levando? Você tem que apertar o botão pra ele ligar, né? Deixa eu ver... Pera, ele aperta aqui pra ligar... Caraca! Ele tá me levando! Ô, Corujinho, abre a porta! Abre a porta que eu vou lá pra fora com ele! Tá bom, tá bom! Tá bem! Caraca! Uou! Nossa, ele é muito rápido! Calma, Squirtle! Calma! Vai devagar! Vai devagar! Ele não tá parando! Cuidado! Sai da frente! Caramba, ele não tá parando! Ô, Corujinho, me ajuda aqui! Ai, ai, caramba! Ai, ele tá me levando pra polícia! Não, não! Vai pra aí! Não, não! Volta aqui! Ai, caramba! Ele tá me levando pra polícia! Ai, ai, caramba! E agora? Ai, ai, nossa! Ai, pra onde ele tá me levando? O que que é isso? Olha pra onde ele me levou! O que que é isso aqui? É um elevador, olha! Um elevador... Ai, caraca! Nossa! Mãe, pera aí! Ai, caramba! Nossa! E as outras Corujitas? Vocês ficaram lá embaixo? Ah, elas vieram! Olha elas aí! Elas vieram! Ah, tá, caramba! Mas a Corujita Rocha ficou lá embaixo, né? Ai, ai, caramba! Vamos lá buscar ela! Fica aí, tá? Pera, eu vou descer também! Não vou ficar aqui não! Ai, ai, caraca! Viu? Nossa, tá! Deixa eu descer aqui! Nossa, a Corujita Rocha tá ali, ó! Ai, ai, caraca! Tá, vamos descer! Eu não gostei de elevador não, viu? Ai, ai, caraca! Mas eu gostei de ficar brincando aqui com... É, com o Escorto, né? Ai, você gostou de ficar brincando? Sim, ele é muito, muito maneiro! Ai, ele é muito rápido! Vamos lá pra dentro! Vem, mano! Tá, eu vou deixar ele aqui fora, então! Mas eu tô ficando com um pouco de fome, ô, babá! Pera aí! Ô, babá Corujita! Oi! É, você pode ir ali em casa comigo? Posso! O que você quer lá? Eu tenho que pegar o meu berço e tenho que pegar também o meu carrinho! Tá, vamos lá! Vem, vamos! Deixa eu vir aqui, ó! Eles já estão bem aqui, ó! Esse aqui é o meu carrinho, tá vendo? De bebê! Sim! Deixa eu pegar ele aqui, ó! Ah, eu tenho que levar pra você ou você leva? Ah, eu sou muito forte, eu levo! Fica vendo! Eu vou conseguir pegar esse berço, ó! Fica vendo, hein! Tá, tudo bem! Vou pegar aí, fica vendo! Pera aí, deixa eu... Ai, ai, ai! Ai, caramba! Deixa que eu levo pra você, vai! Não, não, pera! Eu consigo! Ai, caramba! Eu sou forte, eu consigo! Ai, eu vi, sim! Vamos lá! Vem, 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 vem! Tá, vamos lá! Tá, vamos lá pra fora! Deixa eu fechar aqui! Ô, babá! Oi! É, como você tá cuidando de mim? Você pode deixar eu andar aqui na moto do meu irmão? Claro que não! Você pode cair, né, criança? Claro que não! Eu sou um piloto profissional de motos! Não, vamos lá que eu vou te levar pra lanchar! Anda logo! Lanchar? Lanchar aonde? Você não falou que tá com fome, vou te levar na lanchonete! Agora vem! Ai, ai, então eu vou no carrinho de... Ai, ela não vai ver! Vou colocar o seu berço aqui... Pra você deitar quando você estiver com fome! Babá! Olha eu aqui! Que isso? Sai daí! É o carrinho de bate-bate do meu irmão! Nossa, você não tem juízo! Olha onde você trouxe o carro dele! Vai, leva pra lá! Cuidado, sai da frente, babá! Sai da frente! Ai, caramba, babá! Ele tá subindo aqui! Ai, caramba! Nossa, ele tava subindo as escadas! Ai, caramba, gente! Sai da frente, corujitas! Ai, caramba! Abre a porta pra mim! Ai, caraca, viu? Eu achei que podia entrar aqui dentro com ele! Não, né? Vem logo! Vou ver se tem alguma coisa pra você lanchar aqui em casa! Ai, caraca, viu? Tô morrendo de fome! Ai, tá, deixa eu deixar o meu carrinho aqui, então! Nossa, não tem nada na geladeira! A gente vai ter que comprar mesmo! E onde a gente vai comprar? Que tal a gente comprar o Mac o Lanche Feliz? Eu quero, eu quero, eu quero! Vamos de moto! Deixa eu pegar a moto do meu irmão! Não, que de moto não quer, não! O quê? O que foi? Não, é pra ir de moto! É pra ir a pé! Vem, vamos! Mas, o babá... Então eu vou aqui no Squirtle! Pronto! Não, deixa isso aí! Por quê? Deixa eu ir com ele! Não, é pra gente ir a pé! Vem, vamos! Mas eu tenho preguiça de ir a pé! Tenho preguiça! Mas é aqui pertinho, McDonald's, ó! Vamos logo! Caramba, viu? Queria muito ir... Tá, tá... Ô, babá! Pode ir! Eu já vou, tá bom? Eu já vou! Só vou ver uma coisa aqui, ó! Não, eu tô te esperando! Vamos logo! Eu vou fazer xixi aqui! Tá, vou ficar viradinha aqui! Isso! Enquanto você faz! Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, eu vou entrar dentro do carro da polícia! Ai, caramba! Tá, eu vou passar... Eu vou passar... Não olha, babá! Não olha! Ai, eu vou passar do lado dela! Não olha! Não olha! O que você tá fazendo? O que foi? O que foi? O que você pegou esse carro? O que foi? Eu sou policial Eu quero lanches Você entrou com um carro dentro Não vou comprar nenhum lanche pra você Foi um policial Não fui eu não, ele me levou Vai lá devolver esse carro agora Esse carro é muito legal, gostei muito Tô esperando sentada bem Que você ir lá devolver Aí eu compro o lanche Fiquei sem lanche, você tá ficando chata É claro, você tá pegando o carro da polícia Vai que eles vêm atrás de você Claro que não, eles são meus amigos Deixa o carro então e você compra lanche Depois eu devolvo Nossa, que menino louco Jesus Eu vou querer todos os lanches Todos os maclanches felizes, todas as batatas E todos os refrigerantes e todos os sorvetes Eu só quero um maclanche feliz E é só isso que eu vou comprar hoje Caramba, babá Olha aqui onde eu tô Como você subiu aí? Olha aqui o hambúrguer O que? Meu hambúrguer? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Ah, eu achei que eu podia pegar ali na geladeira Pronto, tá aí, pronto Agora vambora, vamos Só um? É claro, você quer comer? Já acabei de comer Tá bom, então é só isso Não, 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 não Não, pera, pera Comprou mais quatro O que você quer de refrigerante? Hum, deixa eu ver o que tem Ah, eu quero Coca-Cola, Guaraná, Antártica, Sprite, Fanta e Pepsi Você quer todos? Sim E quer também Sunday e milkshakes Tá, já comprei aqui pra você o que você quer, tá? Agora deixa eu comprar mais um sanduíche Eu vou querer também Todos, ô babá Moço, vou querer um Ô babás, corujitas Ela é muito chata É, é, Big Mac Vocês vão deixar eu andar no carro da polícia de novo? Sim? Ah, tá bom, tá bom Vamos pra casa? Vamos, vamos, vamos lá Você falou que queria um milkshake, né? Acho que eu vou comprar um pra mim Ô babás, olha Vocês vão deixar, né? Eu andar no carro da polícia, né? Eu dou carona pra vocês Eu sou um ótimo motorista Só não deixa a babá corujita vermelha descobrir, viu? Tá bom, tá bom Agora vamos Vamos, vamos Venham logo Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Isso, vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, o que você tá fazendo? Volta aqui, volta aqui Eu quê? Eu sou policial Ai, eu não tô com paciência pra você, hein? Eu nunca mais vou cuidar de você Você é muito chato É, mas por quê? Eu sou legal Ai, não vou é pra minha casa Tchau Não, não, pera, olha Então eu vou dar carona pra você Eu sou um policial Fica vendo Eu sou um policial E aí Eu sou de